Onde Anda Você? de Toquinho Vinícius de Moraes, Irmã do Sul E por falar em saudade, onde anda você? Onde anda seus olhos, que a gente não vê Onde anda seu corpo, que me deixou morto, em tanto prazer E por falar em bebê, onde anda a canção Que se ouvia na noite, nos bares de Andã Onde a gente vivava, onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio Na noite vazia Uma boemia Sem razão de ser Na rotina dos pais Que apesar dos pesares Me traz em você E por falar em paixão A razão de viver Você nem nem que podia me aparecer Nesses mesmos locais Na noite nos bares Onde anda você A razão de viver Não vai chegar